Galera do Cruzeiro aqui ó, na toca da raposa É show papai, tamo junto com o churado Bruno Cruz Cruz, aí vai entrar em campo aí ó É sucesso, é show Tamo junto aqui ó Com a equipe do Cruzeiro aqui ó Barrigudo do luar oficial aqui ó 1x0, 1x0 1x0 Ô treinador de moral, o Xalberto aí O homem monta o time só na moral mesmo Pequente, pequente, treinador pequente O Xalberto não faz nada não E aí Gilberto Depois passou de 60, parece que o Rui foi renovado Eita E aí Gilberto O treinador e o O auxiliar técnico do Alberto aí Estrearam com vitória já, 1x0 Cruzeiro Lateral, lateral O Telen entregou o cargo, é show Abre, abre É show papai Barrigudo do luar oficial aqui na toca da raposa Futebolzinho ao vivo Cruzeiro ganha de 1x0 Cruzeiro tá ganhando de 1x0 aqui ó Na toca da raposa, é show papai Tamo junto e misturado É show, é show Barrigudo oficial aqui ó Com a galera todinha aqui na toca da raposa Aqui ao vivo Futebol ao vivo 1x0 Futebol ao vivo papai Com ele Barrigudo do luar oficial É show papai Tamo junto e misturado aqui com a galerinha aqui ó É show Barrigudo oficial é sucesso pai Tamo junto e misturado com a galerinha aqui ó É show 1x0 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 Gol Para a equipe do Cruzeiro É show papai Tamo junto e misturado aqui ó Tempo bom pra jogo A toca da raposa